Galera, esse vídeo não vai ser um vídeo de trade, vai ser um vídeo de pack open Eu tenho 6 packs aqui pra me abrir e eu estarei abrindo agora com vocês aqui Espero que venha alguma coisa boa, se vim, muito obrigado e é isso aí Vamos começar a abrir os packs aqui, eu tenho 4 pacotes ouro pro e 1 pacote que é ouro ao pro É o melhorzinho né, e 1 pacote de goleiros Vou abrir aqui, vamos começar, vamos ver se eu tiro uma carta elite Eu acho muito difícil, eu tirando uma cartinha ouro boa, já tô muito feliz Então começando lá, abrindo meu primeiro pack galera, vamos ver, eu vou revelar toda vez só Vamos, abri, revelei, vem um ouro mais um lixo, tá, vamos dar continuidade Vamos pro meu segundo pack aqui, pack se abrindo, girando a bolinha e vamos nós Tá ótimo velho, uma cartinha nova aí pro meu clube Vamos dar um E vamos pro meu terceiro pack já galera Até agora é nada demais Vem só um meio esquerdo aí, mas Não sei se tá valendo alguma coisa Vamos ver Outro packzinho Eu vou dar toda vez só Um token do meu porto Boa, 7 mil coins garantido pelo menos Se pagou o pack pelo menos Vamos pro meu terceiro pack Vamos lá, vamos lá, abri que tu tira um toque do agueiro velho Meu Deus velho, pagou o pack de volta mano Três packs já que você abri aqui mano Que eu vi, já se pagou o pack Tá ótimo Vamos ver se eu tiro alguma coisa boa Vamos lá Vamos lá velho Tá, meu melhor pack Vamos ver se tem alguma coisa foda velho Vamos e aí Vamos e aí Me dá alguma coisa que preste mano Vamos velho Vai Vamos Vamos Um volante Fernando velho Tá ótimo mano Três Quatro Quarta ouro Tá ótimo Tá ótimo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, deixe o gostei Compartilha o vídeo Já não é isso Já não é isso